Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho uma convidada especial, minha nutricionista Giovanna. Oi gente, prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. Ela já fez um vídeo, se você perdeu, assista esse vídeo também, tá muito legal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vitaminas importantes para a fertilidade. A gente acha que é só o ácido fólico. Ah, quero engravidar, é o ácido fólico que eu tenho que tomar. Mas não é só isso, descobri muita coisa importante. Esse vídeo tem assuntos muito importantes, assista até o final. Bom, hoje a gente sabe que o ácido fólico ou o metilfolato, que agora está se falando bastante, é importante sempre engravidar, geralmente é o que os ginecologistas indicam. Mas não é só ele, né? Existe uma série de vitaminas e suplementos que podem sim ajudar na fertilidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Sim. Pegando o gancho aí do ácido fólico, né? É muito além disso mesmo, como você disse. Hoje tem se preferido até utilizar o metilfolato, que já é a forma ativa do ácido fólico. Porque a gente tem um número grande de pessoas que tem um polimorfismo para uma enzima que converte esse ácido fólico na sua forma ativa, que é o metilfolato. Então, como muitas pessoas nem têm esse exame, nem sabem se tem ou não. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, contando. Sim. Você tem como fazer um exame, mas nem sempre esse exame é pedido. Então, o metilfolato você já garante essa melhor absorção. Então, mas até para esse ácido fólico aí, no caso, né? Ser absorvido, existe uma sinergia entre outras vitaminas que são importantes também para a absorção do ácido fólico. Então, a gente sabe que, por exemplo, o complexo B, ele caminha muito em sinergia. Então, a gente tem que observar também se existe carência das outras vitaminas do complexo B. A B12, por exemplo, é muito importante também. Ela vai estar envolvida no processo aí da gestação. Ela vai ser bem importante, inclusive, estar com os índices dela em ordem, porque ela está envolvida principalmente nessa questão da cognição da criança. Então, como que a gente vai entrar com o ácido fólico lá em cima, mas a B12 lá embaixo? Então, a gente vai ter... E é muito importante não só para conseguir engravidar, mas como para manter a gestação, ter um bebê saudável. Exatamente. E aí, nessa... Na formação ali dessas células reprodutivas, a gente vai ter importância de várias vitaminas. Por exemplo, na saúde da mulher, a gente tem um mineral que muitas vezes ele é esquecido, que é o cálcio. Mas ele está totalmente ali relacionado com a maturação do oócito. Então, às vezes, essa mulher não está tendo uma boa maturação, porque ela está carente de cálcio. Ela é só uma coisa simples, né? Da gente resolver e super importante. E durante a gestação, então, nem se fala, né? Que as necessidades de cálcio são muito aumentadas. Então, a gente precisa já estar olhando para isso também. Tanto na alimentação, alimentação rica em cálcio, quanto na suplementação. Além dessa, a gente ainda tem a vitamina D, que vai ser importante, tanto na questão da regulação hormonal, da maturação desses hóstos e também na parte da implantação e manutenção da gestação. Então, a gente sabe o que é importante. Essa vitamina D, ela vai estar envolvida em todos os processos, né? Na fecundação, implantação e gestação. E eu, sempre que eu ir no médico, minha vitamina D estava abaixo. Sempre. Então, e tem muitas meninas que me falam, ah, fiz exame, minha vitamina D está abaixo. É uma vitamina muito importante, né? Muito. Às vezes, está até tudo ok, as outras vitaminas, aí tem uma dificuldade de implantação. Exatamente. A gestação chega, no momento da implantação, não acontece. Tem uma gravidez química, né? Já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre gravidez química, por, às vezes, uma deficiência de vitamina D. Exatamente. Um outro nutriente que é muito importante é o ômega 3, que também vai agir nessa fase da implantação. Ele é extremamente importante para a formação da placenta. Olha só, então, é importante já suplementar essa mulher, porque o ômega 3 é difícil da gente adquirir através da alimentação. É uma dose que é importante para a fertilidade, vamos dizer. Então, porque a gente não tem tanto consumo de peixes, né? É, mesmo. Enfim, até mesmo as sementes, às vezes, a gente não consome na quantidade que seria necessário diariamente para suprir esse ômega 3, e ele é bem importante. Tanto na saúde da mulher, quanto na do homem, que a gente pode falar aí daqui a pouco. Além disso, a gente já tem o zinco, que também vai estar envolvido aí nesse processo de maturação do óvulo, e também na regulação dos nossos hormônios. O zinco, ele vai ajudar nos ajustes dos hormônios sexuais, tá? Então, muito importante para aquela mulher, por exemplo, que tem soco. Legal. E se você tem soco e está vendo esse vídeo, nós vamos ter um vídeo só sobre alimentação específica para quem tem soco. Então, fica aí, acompanha aí que vocês vão ver no próximo. Tem um outro nutriente, que é o seu queridinho também, que a gente ouve muito falar, que é a coenzima Q10. Muito, né? Está muito em alta. Vejo um monte de gente falando que tem que suplementar a coenzima Q10. E realmente ela é muito interessante, especialmente para aquelas mulheres que já passaram 25 anos. Aí a gente precisa pensar nesses antioxidantes, tá, gente? Por quê? Porque nós nascemos com todos os nossos ovos. E eles atravessam a vida conosco. E eles são impactados por tudo que a gente vivenciou. Então, se você passou por patologias, fez uso de medicamentos, se você tem uma alimentação que é mais inflamatória, você vai ter um maior estresse oxidativo, um aumento de radicais livres. E a coenzima Q10 é um nutriente muito antioxidante, que vai ajudar a balancear esse estresse oxidativo. Não só a Q10, a gente também tem o ácido alfa-lipóico e a gente também tem a L-carnitina, por exemplo, que vão ajudar aí nessa saúde das mitocôndrias que a gente fala, né? Que são as nossas umidades aí de energia dentro da célula, que o nosso óvulo é cheio de mitocôndrias, gente. Então imagina, se você não tem uma boa saúde de mitocôndrias, que qualidade vai ter esse óvulo? E a mesma coisa acontece com os espermatozóides. Então a Q10 é muito importante para isso. Ela vai diminuir os riscos para as aneuploidias cromossomais, né? Que são aquelas alterações cromossômicas que a gente pode ter aí na célula, tá? Então ela é bem interessante, tanto para o homem quanto para a mulher aí, a suplementação da Q10. Dos dois, né? Di, fala para nós agora da parte do homem. Existem suplementos e vitaminas que podem ajudar o homem em relação a essa fertilidade. Muitas meninas que me acompanham, que os maridos às vezes têm baixa motilidade, pouca quantidade, e às vezes já entram naquele desespero, meu Deus! Mas às vezes as vitaminas podem ajudar também, né? Podem ajudar demais! Os estudos são bem interessantes aí para a saúde do homem. Então a gente tem que pensar na regulação hormonal, né? Então tem que avaliar esse homem também nesse sentido, como é que estão os hormônios dele, trabalhar para ajustá-los. E algumas vitaminas vão auxiliar muito nessa questão de energia. Falei das mitocôndrias lá para a mulher, e o espermatozóide também tem as mitocôndrias, que são muito importantes para a energia dessa célula, ou então para a motilidade desse espermatozóide. Então as vitaminas do complexo P são bem importantes para os homens, e a B12, a B9 para ele também, que é o etilfolato, é importante para esse homem. No homem a gente tem o zinco, que é um mineral assim muito importante, na verdade determinante para a saúde reprodutiva do homem, tá? Então ele vai melhorar a qualidade dos espermatozóides, e o zinco também vai ajudar a modular os hormônios sexuais, tá bom? Além disso a Q10, né, que eu falei para a mulher, que para o homem é muito interessante. Ela melhora aí todos os parâmetros espermáticos, né? A suplementação de Q10, então pode melhorar a concentração, quantidade, motilidade e a morfologia aí do espermatozóide. A gente tem também a L-carnitina, né, que eu falei para as mulheres. Também é válida para o homem. Também ela vai ajudar na questão da energia L-carnitina, principalmente na motilidade. Não sei se eu queria perguntar uma coisa. É, não, é. Ia lembrar as meninas que às vezes estão vindo aqui pensando, ah, então vou comprar para o meu marido. Mas calma, né? O ideal é você marcar uma avaliação. Exato. Mostrar o seu exame, né, para o profissional, para você poder indicar a quantidade também, né? A gente fala assim, eu estou ouvindo tudo isso aí, eu vou comprar agora, meu marido vou jogar lá para ele. Não, não adianta, pode até atrapalhar, né? Por exemplo, o zinco. O excesso de zinco também é prejudicial. Então a gente tem que dosar como está no sangue. E também avaliar sinais e sintomas. Porque às vezes a pessoa queixa de estresse, queixa de fadiga, queixa de algumas situações que a gente sabe que alguns nutrientes vão melhorar aquele quadro, aquele sintoma também. Então é importante avaliar sinais, sintomas e exames bioquímicos para poder tomar uma decisão quanto ao que vai ser utilizado e quanto, né? Porque as dosagens são individualizadas. A gente não tem a mesma idade, a gente não tem o mesmo peso, né? Então assim, a gente precisa entender isso de forma individual. E por isso não adianta ir lá na farmácia comprar aqueles complexos que vêm todas as vitaminas. Como que vai ser todas as vitaminas? A quantidade ideal para você. Exatamente. O zinco está um pouco menor aí no marido e a outra vitamina nem tanto. Exato. Por isso que é importante essa dosagem individual. E os fitos? Ah, então vamos entrar aí nos fitos. Ah, tem um nutriente importante que é o ômega 3 pro ômega 3. O ômega 3 também vai ajudar aí na qualidade dos espermatozóides. Agora vamos falar sobre a fitoterapia, né? Então tem várias plantas que podem ajudar aí a saúde produtiva do homem. Então a gente tem a mucuna prurins, que é um fitoterápico que é bem utilizado. Ele aí vai melhorar a espermatozóides, vai melhorar a qualidade dos espermatozóides, a quantidade, tá? Também ajuda a reduzir aí a fadiga, melhorar a libido. Então é uma planta bem completa que pode ser usada, mas somente com prescrição aí, né? E ele é manipulado. É manipulado. Exatamente. A gente tem também uma outra planta que eu gosto muito aí pros homens, é o Itania somnifera, conhecida também como o ginseng indiano, né? Já ouviu falar, eu não vou falar. Eu tenho uma seguidora que vem falar, ah, meu marido tomou e deu certo e tal. Mas o que é isso? Eu fui até pesquisar no Google, eu nunca tinha escutado antes. Sim, ela é bem interessante pra saúde do homem e da mulher também. Ela, por ela ser um adaptógeno, uma planta adaptógena, ela ajuda muito as pessoas que estão mais estressadas. Então, se esse homem tá muito estressado, essa mulher tá muito estressada. A Uitânia, ela ajuda muito nessa questão, tá no estresse. Ela vai te ajudar a se sentir mais disposta e atravessar esses períodos aí mais estressantes. E ela vai melhorar também a questão da testosterona, tanto no homem quanto na mulher. E vai melhorar aí os parâmetros espermáticos também, né? Ficando bem completa. Isso. Aí a gente tem a Euricoma longfolia, que é o conhecido como longjack. Essa é uma planta também bem interessante pros homens. Essa é uma planta que melhora a libido, diminui fadiga, melhora a testosterona nos homens. Bem interessante também. E o fenogrego, que é outro fitoterápico que é bem estudado, tanto pra homens quanto pra mulheres. O fenogrego pode ser interessante. E tem vários que eu nunca ouvi falar, mas que você citou aí. Muito legal, né? É. Exatamente. Esses são os que têm estudos, né? Respaldando o uso. Porque a gente escuta falar de muita coisa de fitoterapia. Exatamente. Mas tem muita coisa que realmente a gente não tem comprovação. Como comprovar, né? Fica difícil até as indicassem fitoterapia. Exatamente. Então, isso que eu tô dizendo pra vocês, sim. A gente tem estudos científicos, tem doses padronizadas já. Legal. Então, que a gente pode utilizar na prática clínica, tá? E eu queria te perguntar de dois que as tentantes já conhecem, que é a maca peruana e a geléia real. Elas podem ajudar? Não sei se tem estudos ou não. Sim, podem ajudar. Então, a gente vê a maca peruana, ela pode auxiliar muito na questão da libido. Tanto pra homem quanto pra mulher. Pro homem quanto pra mulher. Então, ela é interessante, porque melhora, de alguma forma, a vida sexual. Então, tem gente que fala assim, eu tomei maca e engravidei. Porque melhorou a libido, praticou mais. Exato. A gente não consegue ver muita alteração hormonal com ela, né? De aumento de testosterona nos estudos. Mas vê muito essa questão da libido. E ela também funciona como um tônico, assim, você melhora a disposição. Legal. Ela tem essa ação. E a geléia real também, que é muito comentada, né? E realmente tem estudos mostrando a melhora, que poderia impactar na fertilidade. Porque tem um estudo em homens, mostrando que a geléia real pode aumentar a testosterona. Então, teria um impacto na fertilidade pelo aumento da testosterona. E, nas mulheres, ainda não tem muitos estudos científicos. Mas parece melhorar o número de folículos. Interessante. E melhorar a ovulação. Bom, gente. Eu acho que esse vídeo esclareceu muito. A gente aprendeu que não é só o ácido fólico, né? Que é importante. Mas, claro, que você precisa fazer uma consulta individual. Então, eu vou deixar aqui o Instagram da Giovanna. Entre em contato. Ela atende online também. Tenho certeza que vai ser muito bom. Assim como tá sendo pra gente. Muito bom. Muito especial. Esclarecedor. Obrigada, Gi, pelas informações. E, gente. Se você tem síndrome do ovário policístico. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Como a dieta, como a alimentação pode melhorar essa condição. Eu sei que é o caso de muitas meninas. Inclusive, que me seguem. Que vêm falar. Que já tá há anos com esse diagnóstico. E não conseguem engravidar. E com a mudança da alimentação. É possível, sim. Você conseguir engravidar. Então, assista o próximo vídeo. Não perca. E é isso. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.